Música Caso Bruno, no primeiro dia do julgamento do ex-goleiro do Flamengo e outros réus em Contagem, Minas Gerais, promotores e advogados apresentaram os argumentos preliminares. Após o intervalo do almoço, foi anunciado que os defensores do ex-policial civil Marcos Aparecido dos Santos, o Bola e de Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, abandonaram o caso. O Bola se recusou a ser representado por um defensor público e terá 10 dias para nomear outro advogado. Já Macarrão aceitou e será julgado neste júri. O julgamento deve durar três semanas. O acesso ao fórum de Contagem foi limitado. A juíza Marixa Rodrigues proibiu a transmissão ao vivo do julgamento. O goleiro Bruno chegou ao fórum por volta das 8h45, junto com o amigo Luiz Henrique Romão, o Macarrão. Nenhum réu está ogemado. Bruno Macarrão e o ex-policial civil Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, são acusados de homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Elisa. Todos negam a existência do crime, já que o corpo nunca foi encontrado. Também estão sendo julgadas por sequestro e cárcere privado a ex-mulher de Bruno, Daiane Souza, e a ex-namorada, Fernanda Castro. Elisa teria morrido porque queria que o ex-goleiro do Flamengo pagasse pensão para o filho, que até então ele não reconhecia. Em um vídeo feito em 2009, quando ainda estava grávida, ela dizia que Bruno ameaçou matá-la se ela não abortasse. O julgamento deve durar de duas a três semanas, disse o promotor Henry Wagner de Castro. O julgamento deve durar de duas a três semanas, disse o promotor Henry Wagner de Castro.